Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Professor Jajão Hoje vamos falar de 4 dicas de como maximizar o vosso farm É algo básico, mas que muitos jogadores ainda falham Já sabem, se gostam deste tipo de vídeos, deixem o vosso apoiozinho com um like E também subscribe na página, todas as semanas temos um vídeo novo Esta semana vamos falar de farmar minions Antes de começarmos com as dicas de farmar, vamos só falar sobre os 3 tipos de minions E algo que se calhar muita gente não sabe Portanto, a maior parte do pessoal tem noção que o cannon minion é o minion mais importante E é aquele que dá mais gold E sempre que alguém falha um cannon, é sempre aquele rip cannon E é uma facada sempre que falham este minion Portanto, o cannon minion vale 60 de gold no início do jogo E vai escalando com o jogo, quanto mais tempo passa, mais gold vai dar o cannon minion Em relação ao melee e ao caster minion, também tem valores diferentes de gold E vejo pouca gente a falar sobre isso O melee minion dá 21 de gold o jogo todo E o caster minion 14 de gold E não é uma diferença considerável de 7 de gold Portanto, e só tu referiste que é para o caso, imagina que estão 2 minions a morrer E vocês já têm um autotec disponível, têm decidido entre 1 melee ou 1 caster minion Ou neste caso, a range de minion, como quiserem dizer O melee minion é sempre mais worth de matarem Portanto, atenção a este problema menorzinho que eu acho que muita gente não tem noção 21 de gold para os melee's e 14 de gold para os caster minion Portanto, no fundo isto dá uma média de 25 de gold por cada wave Porque é bastante gold E se pensarem mais ou menos bem, 3 waves equivale mais ou menos a 300 de gold que é 1 kill Portanto, se vocês forem muito bons a farmar Ou se forem muito melhores que vos adversário a farmar A cada 3 waves podem estar a conseguir quase o equivalente a 1 kill em gold E isto aqui é o básico que eu vos queria para já explicar dos minions Ora, a primeira dica que vais falar é como farmar abaixo da torre Isto é algo que a maior parte dos players, especialmente mais low elo, falham Porque não sabem preparar a wave E não sabem quantos hits a torre tem que dar em cada minion Para garantir quanto ao attack conseguem farmar esse minion Portanto, a minha dica é que vocês venham para um practice mode Felizmente já existe E há aqui várias coisas que podem fazer para treinar Portanto, uma delas vinham para um practice Comprem os ítems normais que compram Neste momento eu estou a jogar de zillion E trago a minha dorance E é importante referir a este aspecto Porque a dorance dá mais 5 tempo passiva Que dá mais 5 damage a minions Portanto, que ajuda a farmar Tanto a dorance, blade Desculpem, tanto a dorance ring como a dorance shield fazem isso A dorance blade não o faz Porque já dá 8 de AD E esse 8 de AD já ajuda os AD carries Ou os top laners que eventualmente levem esse item Mas portanto, é diferente de trouxerem uma dorance ring Ou trazerem estes 3 pots, por exemplo, no mid laner Por vezes fica mais difícil de farmar Portanto, é um pequeno aspecto que vocês têm que ter em conta Quando estiverem a comprar ítems Eu aqui no practice mode estou a colocar aqui target damage Simplesmente para Para a minha wave não chegar à torre E eu ser obrigado a treinar a farmar abaixo da torre Portanto, é a dica que eu vos dou Venham para o practice mode Colocam ali os 3 target damage E dessa forma garantem sempre que não perdem tempo E que a wave inimiga chega rapidamente à vossa torre Portanto, é um pequeno pormenorzinho Que eu recomendo que vocês façam E agora vamos aqui analisar Vindo uma wave normal Lá está com as waves, por exemplo, às vezes não vêm normal Ou seja, não vêm todos com max HP Mas imaginamos que o inimigo puxou muito rápido a vossa wave E vocês têm uma wave que não foi tocada E está a peça de chegar à vossa torre Algo importante que vocês têm que saber Os melee minions Têm que levar 2 hits da torre E isso aqui vocês dão 1 auto attack E conseguem farmá-los Os ranged minions Vocês têm que dar 1 auto attack Pelo menos Mais 1 shot da torre E depois 1 segundo auto attack para os matarem Isto se forem AP Se forem AD carry Basta dar 1 auto attack também Tendo um pouco do vosso level também Porque ganham AD per level Mas por norma é só 1 auto attack Na mid lane Ou top lane Por norma é preciso 2 auto attacks Vamos aqui observar 2 hits da torre 1 auto attack E a outra coisa que eu estou aqui a fazer É começar a preparar a wave atrás Isto é algo que vocês devem fazer também Que é Não esperem simplesmente que a torre Comece a atacar aos minions Que vocês têm que matar Para o matar Vocês sabem que os caster minions Têm que no mínimo 1 auto attack vosso Por norma convém logo Entre autos da torre Aos melee minions Vocês vão dando já uns autos Nos melee minions para preparar Neste caso eu já preparei estes 2 aqui Agora é só esperar que a torre ataque 1 deles Ataque-o este Farmei Estou aquilo Farmei E assim Dos 6 minions Consigo formar os 6 Portanto é uma boa dica Vocês não têm que esperar Que a torre reataque Podem logo ir preparando A priori Para assim dizer Neste caso aqui Eu preparei os 3 Num jogo normal Em que a minha wave Por norma já está a vir também Eu geralmente O último range de minion Eu não o ataco Porque os meus minions Já estão a chegar E por norma Eles já o vão preparar Para mim Para assim dizer A dica é que vocês preparem 2 range de minions Com um auto a cada um Mas o terceiro Deixem full HP Deixem que os vossos minions O ataquem E aí sim Conseguem formar tudo Vamos agora ver um exemplo Em que eu não preparo Os range de minions Que era como eu estava a dizer Tem um exemplo Em que eu estou só a focar Nos minions Que as torres estão a atacar Se eu me atraso a atacar Os range de minion Já não consigo formar Já não tenho Ataque speed suficiente Neste caso Só formei Um dos 3 range de minions Por isso é que é crucial Que vocês pelo menos 2 deles preparem Com um auto attack Para garantir que Parme os 3 minions E não falham nenhum Não se foquem só Naqueles que a torre já está a atacar Outro problema importante também E esta é uma dica que muita gente não sabe Portamente low elo Vocês nas runas Vocês sabem que podem levar Nas primeiras Ou adaptive Ou attack speed E nas segundas Geralmente leva sempre a adaptive Seja a deckarry Ou seja a mid lane Mas há muita gente Que não leva Ataque speed Nas primeiras runas E leva sempre a adaptive Porque pensa que a attack speed É só para usar a deckarries Mas aí estão errados Há certos champions Como por exemplo O Blank Zillian Ou até a Nivea Em que a animação Da auto attack É mesmo muito lenta E isso Dificulta muito O vosso farm Se forem Uma animação mais rápida Por exemplo Lux Vitor Ou Azir Que é instantânea a animação Facilita muito o farm Estes 10% de attack speed Vocês podem levar nas runas Ajuda mesmo e muito O farm Porque a animação Fica mais rápida Não é só o attack speed A animação em si Fica mais rápida Daqui vamos ver um exemplo E a razão pela qual Eu quase sempre levo Attack speed no Zillian É para facilitar o farm Baixo da torre Reparem neste caso aqui Em que eu não preparei Os minions de trás Como mostrei nos clipes anteriores Portanto só me foquei Nos minions na frente Mas como tenho 10% de attack speed No Zillian Eu tenho velocidade suficiente Para entre cada tower shot Atacar E reparem na outra Pormenor importante Eu estou a formar os minions Onde? Em cima dos minions E não atrás Tipo baixo da torre Se eu estivesse aqui Debaixo da torre A formar estes range de minions A animação da autotec Não tinha tempo suficiente Para os matar Porque o projeto Ele tem que Ir até ao minion Estando em cima do minion Literalmente A animação É mais rápida Portanto não temos que Esperar que o relógiozinho Do Zillian chegue Ou seja Neste caso o autotec Chegue ao minion adversário E portanto É outro pormenorzinho Que eu vos recomendo É quando estiverem Formar minions Óbvio que tem que ter Em conta o adversário Se o adversário estiver aqui A pressionar-vos Não vão estar aqui à frente Mas numa situação Em que estão sozinhos Com os minions A farmar Baixo da torre É bastante importante Que se coloquem Mesmo debaixo do minion Para evitar Que não perca um tempo De animação da autotec Até outro pormenor Super importante Para garantir Que não falham minions Baixo da torre Para compararmos Vamos agora jogar Um caso Mostrar um caso Em que não tem Ataque speedrunes No Zillian Para ver a diferença Portanto aqui E sempre para ação Dos minions Estradas obviamente Igualzinho ao bocado Eu coloco em cima do minion Mas a animação é tão lenta Sem aquelas 10% De ataque speed Que eu quero Neste caso Só farmei Um dos minions De minions Portanto este ataque speed Faz uma diferença Abismal Não só no estado Normal da lane Portanto se estou No meio da lane Ajuda a animação Da autotec Mas debaixo da torre Então é mesmo Crucial É algo que eu recomendo Para quem tem Grandes dificuldades em farmar Se verem a jogar Top, Mid Ou Ad carry Que tragam sempre Estas 10% De ataque speedrunes Porque o gold Que vão perder Não compensa Esses 8 Adaptive AP ou AD Que vocês vão ganhar Da runa Portanto Esta é uma dica Que fica 10% de ataque speedrunes Faz muita, muita diferença Facilita mesmo Muito o farming Agora vou-vos dar um exemplo De um champion Que tem um auto attack reset Ter auto attack reset Dá muito de jeito Mesmo Para farmar esta torre Temos exemplos Com objects No jax A vem A vem No show gas Tudo o que tem auto attack reset Facilita muito E como vão poder ver Aqui este exemplo Eu no show gas Eu tenho que fazer O que fiz no zilain Que foi preparar Os range de minions Após formar aqui Os mili Eu simplesmente posso dar Auto click logo no e Farm o minion E a partir daí Já tem os outros todos Neste caso O show gas tem um e e Fazem todos No caso O jax por exemplo Vai dar um auto Depois um e Portanto A vem também O tumble dela É um auto attack reset E há vários champions No league Que tem este tipo De mecânicas Portanto Podem também Podem e devem Apesar disso Para farmar Baixa a torre É mais um Exemplezinho É mais uma dica Ora a segunda dica Eu tenho para vocês É em que estado Devem deixar a lane Antes de irem back E se há Muita gente Não tem uma noção E geralmente O pessoal é Ok Quer ir back Vou farmar o máximo Possible Antes de ir back Para ter um bocadinho Mais de gold E voltar para a lane Mas nem sempre É o cenário correto Ou isso que devem fazer Da segunda dica Aqui Eu vou mostrar Os dois casos Vocês devem deixar a vossa lane Antes de querer o vosso back E neste caso Vamos ver Um matchup em que eu estava De lucindo contra Kassadin O Kassadin está muito low Portanto eu sei que ele vai ter que dar back aqui Eu também quero ir back Porque ainda não fui E estou pouca mana Pouca vida E neste caso sim Eu decido dar hard push na lane Não só vou ter mais gold Com o back Como vou garantir Que a wave vai crashar Na torre do Kassadin E quando eu volto a lane A wave deu reset E voltamos a afetar no meio Portanto Esta é uma das situações Em que compensa vocês Ficarem mais um pouco Estarem hard push na lane Usarem habilidades Tudo o que tiver E aí dão back Eu aqui sei que o Kassadin vai ficar Abaixo da torre Portanto não há risco De ele ter voltado mais cedo E querer gancar Uma lane Dos meus teammates Porque senão ele próprio Ia perder muito de experiência E eu voltando a seguir a lane A lane vai reset Porque a torre do Kassadin vai puxar Bastante rápido E ao voltar Não vou perder minions Porque ele não vai conseguir puxar Até debaixo da minha torre E temos um caso normal Em que compensa Vá puxar Antes de debaixo Vamos agora ver o caso oposto É o caso em que vocês Não vão querer puxar A lane Mesmo querendo debaixo Portanto aqui vemos um exemplo Em que eu estava já com o Bafana O Bafana faz um bom Que neste caso a Evelyn faz um bom gank E vemos o estado da lane Portanto Eu neste caso tenho bastante vida Mas imaginemos que eu queria cair back Há muita gente que mete o erro Tanto os lanners como os anglers De aqui puxar a lane Que é para teoricamente negar algum farm ao adversário E depois voltar Mas isso era um erro tremendo aqui Se eu aqui quisesse ir back O melhor que eu tenho a fazer É simplesmente Não puxar a lane E porquê? Porque o adversário tem muito mais minions do que eu Vão ver o estado da wave Há muito mais minions do adversário do que os meus Tudo bem que eu que se quisesse Mandava aqui uns Qs E um W E formava isto no instantinho E a base com mais gold Mas o que é que ia acontecer Quando eu voltasse ao lane Eu ia ter a minha wave toda puxada E os meus minions E eu acabo por formar uma wave maior E eu acabo por matar os minions inimigos E eu já ia perder o gol de experiência que ganhei aqui E pior que isso Eu depois ia ficar com a lane toda puxada E ia ficar no fundo Em perigo de ser cancado e morrer Portanto Nestes casos aqui Em que vocês por exemplo Matam o adversário e querem ir back Nem sempre compensa puxar Por norma compensa Simplesmente recuar Se virem que A wave inimiga é um bocadinho melhor que a vossa Eu sei que por vezes custa Até olhar para os minions inimigos A morrer à vossa frente Quando vocês sabem que podem Perfeitamente farmá-los Mas compensa a longo termo Fazerem isso Deixem os vossos minions morrer Vão à base Porque quando voltarem O adversário também está a perder O adversário está No fundo os vossos minions Também estão a morrer Para os minions do adversário E quando vocês voltam A wave do inimigo Vai Vai estar por cima da vossa torre O que neste caso Joga muito a vosso favor Eu aqui neste clipe em específico Não fui back Simplesmente coloquei um freeze Portanto estou a obrigar o Trundle A No fundo a não usar o TP Porque se eu usasse o TP É a vim de poder estar cá E ele morreu outra vez Mas falando em termos Teóricos Caso eu quisesse ir back O ideal ali era Não atacar os minions Ir back E ao voltar A wave está mais ou menos Na mesma posição Ou prestes a chegar à minha torre E eu teria uma grande vantagem Tanto a nível de experiência Como a nível de posicionamento no lane Portanto é mais uma dica importante Em relação Quando Puxar ou não Quando vocês querem ir back E overall Também uma dica geral É Se estão com muitas dúvidas Quando é que devem ou não ir back Por vezes Vejo muita gente Ou ir cedo mais Ou ir demasiado tarde Fica demasiado tempo Uma dica geral é Quando vem uma cannon wave Um cannon minion Aí podem ir back Pode ser um pouco contraditório Porque é a wave onde tem mais gold Que o cannon minion Mas também é a wave em que O cannon tem muito mais vida Que os outros vozes minions Portanto ele vai ter a cara a torre Imaginemos que vocês têm que ir back Vão na cannon wave O vosso adversário puxa para baixo da torre E vai a seguir back Vocês não vão perder quase farm nenhum Porque o cannon vai tancar A maior parte dos shots da torre E enquanto ele faz isso Mesmo que vocês percam o cannon As que estão a voltar E têm a maior parte da wave Pronta para formar a baixo da torre Portanto Se caso tenham dúvidas E não sabem onde é que devem ir ou não Mantenham esta dica na cabeça Vão na cannon minion É o wave em que vocês devem preparar para ir back Fica a dica também Ora A terceira dica que eu tenho para vos dar É Conhecer bem o vosso champion Isso é algo crucial Para formarem bem Não só debaixo da torre Mas também no geral E quando digo Conhecer bem o vosso champion É A partir de que nível Ou a partir de que ítems É que vocês sabem Que usam uma ou duas habilidades E conseguem dar o one shot na wave Temos que fazer aqui O exemplo do showgath Que eu sei que a partir do momento Em que chegar a nível 7 E tem o lost chapter feito Basta um Q Nos range de minions Eles levam o one shot Isto está muito muito jeito de saber Porque imaginamos que De repente precisa ir a jogar um jungle A contestar a um drake Ou um scuttle Ou está a haver um Sei lá Um dive bot E eu tenho o teleporte E quero a teleporte E quero puxar rápido a lane Neste caso Neste caso no showgath É um exemplo Um Q E a partir de nível 7 Um Q Limpa os minions de trás A mesma coisa se passa com o Zillian O Zillian tem até duas nuances Digo já para quem quer experimentar a Zillian Já que é o champion Que eu mais jogo em stream O Zillian é a partir de nível 3 Com De materializers Se usarem de materializers Em nível 3 Nos range de creeps Podem dar double bomb E limpam os 3 minions Ou então apenas a partir de nível 5 Double bomb nos range de minions E levam E conseguem matá-los de uma vez Portanto aqui estão a ver Usa o materializer Double bomb Nem precisa atacar nenhum deles Que é o suficiente Para eles matarem Para quem não conhece O materializer Basicamente o que isto faz É que vocês usam Num tipo de minion E passam a fazer Mais uma porcentagem de damage A esse tipo de minion E neste caso no Zillian Em específico A partir de nível 3 Se usarem nos range Dá-vos aquele mais damaging extra Que é preciso Para ele com duas bombas Eles morrerem A partir de nível 5 Não precisam de materializers Portanto se fazem para um jogo normal Sem materializers Já sabem A partir de nível 5 Double bomb E farmam os 3 minions Portanto estes pormenorzinhos São fundamentais Para vocês conhecerem No vosso champion Aquilo que jogam mais E desta forma Controlar as waves E controlar se querem ou não puxar E se quando querem puxar Tenha garantia Que esse spell Vai limpar os minions E não os vão falhar Porque ficam com um de vida E de repente Um vosso minion É que o mata O minion adversário Portanto Este pormenorzinho É fundamental também E é uma das razões Pelo que eu recomendo A vocês dependem Jogarem 2 ou 3 champions No máximo Porque convém muito mais Conhecer esses 2 ou 3 champions A 100% E saber destes pormenores todos Do que andar com uma pool gigantesca E depois atrapalham-se logo Num base básico Que é o farming E portanto Esta é mais uma dica Para vocês A quarta e última dica Que eu tenho para vocês E no fundo É como é que podem treinar No geral O farm dos minions Sem ser num jogo Ranked ou no normal game Minha sugestão é Vocês vêm aqui ao training Criam um practice tool Começam o jogo Escolhem o champion Que querem treinar Neste que vocês imaginem Que eu quero treinar Com o Zillion Em termos de runas Levem uma página de runas Que não vos ajuda Todo a farmar Neste caso É mais focado aqui Nas runas secundárias Portanto Não levem nem adaptive AP Nem AD Escolhem por exemplo Cooldown per level E Magic Resist Isto não vos ajuda Em absolutamente nada No farm Claro que num jogo Ranked Depois não vão querer fazer isto Isto é só para vos ajudar a treinar Escolham o vosso champion E em termos de runas Não levem absolutamente nada Nas runas Ao entrarem no jogo Portanto desta vez Também não compram itens Não só não levam runas Como também não levam itens de todo E também não levam nenhuma habilidade É só auto attacks Portanto Trazem o vosso champion aqui Para a mid lane Ou a lane em que vocês quiserem treinar Podem passar aqui o jogo 30 segundos Só para não esperem aqui Os primeiros esconditos do jogo É uma feature bastante útil Aqui do practice tool Eu recomendo que o deem só uma vez Se precisarem duas A wave já vai ficar um pouco esquisita Mas tem a ver com o practice tool Portanto O deem só uma vez Esperem aqui que os meninos cheguem a lane E outra coisa importante também Vão ver aqui este exemplo Lock XP level Vocês clicam aqui E isto significa que não vão ganhar experiência A matar meninos Vão ficar eternamente a nível 1 Que é onde vocês têm o base AD mais baixo De todos os níveis Portanto no fundo É o nível mais difícil de farmar É o nível 1 E desta forma treinam O tempo que vocês quiserem 5 minutos 10 minutos 15 minutos Fica a vossa escolha O tempo que quiserem treinar Ficam sempre a nível 1 E desta forma conseguem Sem ter um adversário E os chatearvos E é claro Que têm que ter em conta Num jogo normal Ficam o tempo que vocês quiserem Sempre a nível 1 Sem itens Sem runas Que é muito mais difícil de farmar E depois claro Quando a seguir já lutarem As runas e os itens Vão dar uma diferença E ainda vai ser mais fácil Portanto Esta é Esta é a dica número 1 Ou neste caso É da quarta dica É a dica número 1 Vocês virem para um practice E ficarem o tempo que vocês quiserem Até se sentirem confortáveis a farmar Se quiserem Aumentar aqui um pouco o nível E dificultar um pouco A minha sugestão é também Trazerem Neste caso já não pode ser em practice Tem que ser Em custom normal Mas coloquem um bot Em dificuldade intermediate Ou seja Em dificuldade média Claro que o bot não é um player Mas sempre vai atacar-vos um bocadinho E no fundo estragar também um pouco A vossa web Portanto No fundo é mais uma maneira De ter um pouco de experiência Não contra um player real Que é sempre diferente Mas terem lá algo mais a chatear E façam a mesma coisa Não comprem itens Nem runas Mas já têm algo a chatear E finalmente Antes de ir para um ranked game O melhor se tem mesmo Um normal game A minha recomendação Para vocês é que Vão para um normal game Em que o vosso foco Principal e único É O melhor farm possível Não se preocupem Em guardar Não se preocupem Em dar harass Nem Em fazer trades Com os vossos Oponentes Focam só Somente A farmar No normal game Ganham ou percam o jogo Não interessa O vosso foco principal É farmar o melhor possível Em termos de minions por minuto O ideal Aquele número Utópico Que se fala É os 10 minions por minuto Mas isto num jogo normal É mesmo muito Muito difícil de acontecer O normal Bom Digamos É 8 ou 9 Por minuto Mas a minha sugestão é essa Vão para um normal E só se focam nisso Mais nada Não interessa se se ganham Se perdem Se morrem Se matam Interessa é focar Em seus minions Farmar o melhor possível E com isto Concluímos a Quarta E última dica Muito espero Que com estas dicas Estas 4 dicas Vos tenham ajudado um pouco Com a questão do farm Já sabem Espero que Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Mais uma vez Deixem o vosso like Para me mostrar o apoio Para me motivar E fazer mais vídeos Próxima semana Vamos ter mais um a sair E como sempre Vemo-nos em streaming